Olha a tapioca, minha gente! Uma tapioca totalmente diferente pra vocês. Olha, ter uma alimentação saudável é fundamental pra nossa saúde. E ainda, deliciosa, é tudo de bom. Eu já coloquei aqui, ó, uma xícara de tofu. É uma tapioca de tofu. Uma xícara de tofu bem amassadinha, ó. Tem que amassar bem mesmo, você pode amassar com gafo aí na sua casa. Ou se você quiser processar também, pode. Deixa eu tirar minha frigideira aqui, que tá esquentando. Ó. Fogo aqui tá quente. Ó, amassou bem mesmo. Eu vou vir aqui com três ovos. E eu coloquei aqui, ó, já picadinho, cinco folhinhas de manjericão. Se você não gosta de manjericão, fica a seu critério. Se quiser colocar salsinha, também pode. Ou se não quiser colocar nenhuma folhinha, também tudo bem, ó. Coloco aqui. Duas xícaras de chá de farinha de tapioca. Ó. Duas xícaras de chá de farinha de tapioca. Vou colocar aqui. Uma colherinha de chá, que é sal, não faz muito bem, né, gente? Então, sal, bem pouco, né? Fica a gosto. E aqui, ó, eu tenho cinco colheres de coco. Tá? Que eu vou misturar bem aqui, ó. Já vou colocar aqui, ó. O que que eu vou... Muito fácil, não é, amor? Não precisa nem recheio isso aqui, ó. Então, vou misturar bem isso aqui, ó. Tem que bater bem mesmo pra misturar, ó. Vai ficar uma massa. Gente, isso aqui é muito nutritivo. Depois, se você quiser, até fazer um recheio de frango desfiado, é... Ou até de queijo, também, quem quiser. Mas a nossa proposta aqui é não ir nada que tem lactose, né? Então, é fazer uma tapioca diferente com tofu. Ou, se você quiser, também, você pode fazer depois. Depois, pega o próprio tofu, tempera ele, né? Com bastante cheiro verde, tomatinho picado, azeite e faz o recheio da sua tapioca. Sinceramente, eu gosto tanto dessa tapioca, desse jeito aqui, sem nada, ó. Misturou bem? Olha como fica essa massa, gente, ó. Se você fez uma quantidade, ah, e eu posso guardar? Pode. Você pode guardar nenhuma na frigideira, porque não é necessário. E eu vou vir aqui, ó. Sempre é importante, minha amiga Isabel de Carvalho, que me ensinou isso aqui. Você vai fazer uma tapioca, coloca no meio da frigideira, ó. Ela é mais difícil pra fazer. Depois, se torna muito mais fácil, ó. Fazendo isso. Minha amiga Isabel de Carvalho, que falou. Se ela falou, tá falado. É? Culinarista há quantos anos, minha amiga Isabel, ó. Olha como é que fica soltinho, ó, gente. Fácil, né? E essas pelotinhas aqui, eu tô furo. Se você quiser, você pode processar na sua casa. Ó. 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 Bom apetite! Boa tapioca!